E aí turma, John John Oknania, vejo aqui mais um vídeo aqui de dicas de Resident Evil 2. Vamos estar fazendo aqui o painel eletrônico da Claire, cenários A e B. Vamos então aqui com o primeiro painel do cenário A. Então aqui o primeiro painel a gente vai ter que concluir o circuito aqui em sete movimentos. Então vamos fazer aqui. Deixa eu ver. Aqui. Então, o primeiro. Aqui o outro. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Desacompletado. Então, continuando aqui pelo cenário B. Vou fazer aqui a quebra de circuito. Ok, aqui nessa vez a gente tem que fazer em onze movimentos. Aqui está o primeiro. O segundo a gente vai fazer aqui. Terceiro. Quarto. E o quinto aqui. Sexto. Quinto. O sétimo a gente faz aqui. O oitavo. O nono. E o décimo aqui. E aqui o décimo primeiro. Beleza. Completado. Então, pessoal. Vai deixando aí o like. Quem puder já compartilha aí com a turma. Pra estar ajudando aí o canal. Não se esqueça de se inscrever. Pra poder estar acompanhando aí os próximos vídeos e as próximas lives, pessoal. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.